Hoje vou mostrar para vocês como fazer esta linda tiara com este novo modelo de flor de fita de cetim. Nós vamos precisar como material de seis pedaços de fitas de 35 cm por um de largura para a flor do meio. Vai ser nove pedaços de 4 cm² e dois círculos de feltro que é para atrás. É strassi e uma base para colar. Cola especial para strassi que eu usei a B7000, cola quente, agulha e linha. Ficando assim. Quando pegamos o pente, conto uma, duas, três, quatro, cinco, um pingo de cola, você coloca um pouco viradinho, aí vem mais um pingo de cola. Então, vamos lá. Coloco um pouco de cola dentro, e agora aperto. E assim vamos fazer todas as seis. 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 E assim vamos fazer todas as seis.